Bom dia, para aqueles que não falam espanhol e não falam espanhol, eu estaria honrado se puder falar espanhol hoje e falar espanhol. A minha vida sonhei com vir a Colombia, desde que era muito jovem e leí os livros de García Márquez. Tive essa ilusão de vir a este país, mas nunca consegui fazer isso por um número de razões. Mas agora estou aqui hoje, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Espero que possamos compartilhar em próximos dias esta felicidade. Aplausos de enfermidade por refluxo gastroesofágico. E vocês se perguntarão por que, depois de uma charla de tratamento de refluxo gastroesofágico, ou de falhas em tratamento como refluxo gastroesofágico, eu volvo a falar de métodos diagnósticos. Parece como que o ordem está invertido. Mas, em realidade, o problema é que, como disse o Dr. Fass, quando os pacientes não respondem ao tratamento médico, há três problemas. O problema está no tratamento em si mesmo, o problema está no paciente, ou o problema está no diagnóstico. E eu, pessoalmente, acho que o problema no diagnóstico ainda não está resuelto. E há muitas coisas para fazer nos anos que vêm e algumas novedades que quero compartilhar com vocês. Quais são as necessidades que temos para o diagnóstico de enfermidade por refluxo neste momento? Primeiro, necessitamos um método em primary care que reduzca o uso empírico de PPIs. Segundo, necessitamos um método não invasivo em pediatria para determinar os valores normais. Em pediatria ainda não se sabe o que é refluxo normal. Por que? Porque os métodos invasivos não se podem aplicar em menores. E, uma vez que sepamos os valores normais, poder determinar quais são os verdadeiros fenotipos de enfermidade por refluxo pediátricos. Necesitamos um método para identificar functional heartburn, mas, sobre todo, para evitar o tratamento equivocado em estes pacientes. Por que é tão importante saber se um individuo tem functional heartburn? Para cuidar. Para cuidar. Para cuidar de que não receba uma operação anti-reflujo e que não receba tratamento com inhibidores de bomba por anos innecesário. Necesitamos um método para avaliar os trastornos da mucosa microscópicos, que não se ven durante a endoscopia e decidir se esses trastornos microscópicos são importantes na patofisiologia e na presença de síntomas. Necesitamos um método que dê conta de um fenômeno que passa em refluxo e que não passa em outras muitas enfermidades, que é a variabilidade diária. Vocês sabem que os pacientes podem ter o lunes aumento de refluxo, o martes não, o miércoles sim. É uma doença que tem variabilidade diária. E o método de diagnóstico tem que poder detectar esta variabilidade diária. Necesitamos desesperadamente um método que sirva para confirmar ou rechazar o diagnóstico de enfermedade por refluxo quando há síntomas extraesofágicos. Ese método, como les vou mostrar, não está aí. E, finalmente, necessitamos um método que possa predecir o outcome do tratamento médico ou quirúrgico. Que se você tem um método de diagnóstico, este paciente vai andar bem ou vai andar mal com o tratamento. Estos são os needs que temos neste momento em diagnóstico. Estes sabem que houve recentemente um consenso para determinar a que chamamos hoje em dia de enfermedade por refluxo gastroesofágico. Este consenso publicou um paper muito recentemente, hace dois meses, e, de acordo a este consenso, os criterios de diagnóstico actuales de enfermedade por refluxo são bastante severos. O paciente tem que ter endoscópicamente, por menos, grade C ou D esofagitis, ou uma estenose péptica, ou uma mucosa de barret de mais de um centímetro, uma pHimetria com um ácido exposto maior de 6% e não 4%, como se vem usando. E, somente estes criterios que acabo de mostrar, nos permitem, de acordo a este consenso, dizer que os pacientes têm, com certeza, enfermedade por refluxo. Todas as outras coisas podem ser que tenham enfermedade por refluxo, mas não são de certeza. Estes são os métodos diagnósticos que há disponíveis neste momento para fazer diagnóstico de enfermedade por refluxo. Estes podem ver que há questionários, endoscopias, biopsias, estudios varitados, e há alguns métodos novos que vou discutir com vocês. Algunos problemas com a medicão de pHimetria prolongada com cápsula inalámbrica, algumas coisas novedosas com impedância, o rol da manometria de alta resolução em diagnóstico de enfermedade por refluxo, o rol das biopsias, alguns problemas serios com a determinación de pepsina em saliva, e, finalmente, algumas pequenas novedades com respeito ao diagnóstico endoscópico. Com respeito aos síntomas, os síntomas são muito bons, mas têm muito mala especificidade para o diagnóstico de enfermedade por refluxo. Como podem ver, en esofagitis, de 30% ao 76%, e, muito pior, em enfermedade por refluxo no erosivo. Com respeito aos síntomas evaluados com um questionário específico, como o GERD II, este autor, Nimish Bakil, que é o mesmo autor que propuso os criterios de diagnóstico de refluxo de Montreal, propõe que este questionário é capaz de diferenciar individuos com alta probabilidade, com intermedia probabilidade, com muito baixa probabilidade de refluxo, e, baseado neste questionário, decidir se o paciente precisa mais ou menos outras técnicas para confirmar. O PPI test, que é, a veces, usado para diagnóstico de enfermedade por refluxo, é muito interessante, mas tem um problema, e é a muito pouca especificidade. Vocês podem ver que estes são pacientes que têm enfermedade por refluxo, e estes que não têm, e a curva de resposta ao PPI é muito parecida. É a dizer, que um paciente com dispepsia vai responder muito parecido a um paciente com enfermedade por refluxo, e isso lhe quita especificidade ao test. Sem embargo, na prática diária, é útil. Se um paciente responde bem, eu acho que não está perto ao diagnóstico. O rol da endoscopia em diagnóstico de enfermedade por refluxo, é bastante limitado por dois motivos. O primeiro, porque a maioria dos pacientes, 70% dos pacientes, são endoscopia negativa. Uno não vê nada na endoscopia. E segundo, porque se não é true endoscopia negativa, é fake endoscopia negativa, porque o paciente estuvo tomando inhibidores de bomba até dois ou três semanas antes, e essa mucosa está totalmente modificada por o tratamento, e é muito difícil saber se esse paciente originalmente tinha sofaquitis ou não. É a dizer, que a endoscopia, para confirmar o diagnóstico de enfermedade por refluxo, não é muito útil. há novas técnicas de endoscopia, Narrow Band Imaging, que sugieren en um paciente que não tem erosões, que pode haver um problema na mucosa, como microerosões, aumento da vascularidade, islas, e um pattern que não sei como traduzirlo em castelhano, mas vocês me entendem. O problema com isto é que não todos os centros têm Narrow Band Imaging, e segundo, que a especificidade e sensibilidade para o diagnóstico na ausência de erosão, tampouco é muito alta. Qual é o rol das biopsias? As biopsias, em enfermedade por refluxo não erosivo, podem definir se um paciente tem, ou não, um trastorno microscópico da mucosa. Há um score, proposto por um grupo italiano, que pone todos juntos diferentes patrones nas biopsias, e sugiere, basado neste hallazgo, de que os pacientes com Functional Heartburn são muito parecidos aos controles, que ter uma biopsia quase normal praticamente excluye o diagnóstico de enfermedade por refluxo não erosivo, e faz diagnóstico de Functional Heartburn. Pero, há um pequeno problema. O problema é este. Os pacientes com NERD, que têm aumento do Acid Exposure, PH positive, um 25% dos pacientes têm biopsias normales, o qual é um problema desde o ponto de vista diagnóstico. E, a sua vez, quase o 15% dos pacientes com Functional Heartburn têm uma biopsia normal. É a dizer que, a especificidade e sensibilidade não são espectaculares. Mas, eu tenho que reconhecer que, se um paciente tem uma endoscopia, se toma um par de biopsias, e no hospital de vocês, há um patólogo que tenha um pouco de experiência em reconhecer estes patrores, e isto é totalmente normal, e o paciente tem síntomas, eu acho que saber que é tudo normal é útil para acercarse ao diagnóstico de Functional Heartburn. Os estudios varitados não sirven para diagnóstico de enferma por refluxo. Solamente sirven para saber se o paciente tem uma hernia e a tal, e eu acho que estes dados do sifonagem ou maniobras que fazem nos centros de diagnóstico radiológicos e que informam que o paciente tem refluxo, são totalmente artificiales, não correlacionam com medidas de refluxo objetivas feitas com pH-metria, e são posições e maniobras totalmente antifisiológicas. Ou seja, não se pode fazer o diagnóstico de enferma por refluxo baseado em radiologia. A manometria de alta resolução não serve para fazer diagnóstico de enferma por refluxo, mas serve para excluir outras entidades que a veces se presentan com pirosis. Todo mundo aqui probablemente tenha tenido algum caso de acalacia que se presentou inicialmente com pirosis em lugar de disfagia. Então, a manometria de alta resolução serve para evaluar alguns aspectos da enferma por refluxo, não para fazer o diagnóstico, mas para evaluar alguns aspectos. Por exemplo, hipomotividade severa, por exemplo, uma hernia hiatal grande, e para evaluar outro aspecto superinteresante que é a persistencia de síntomas depois da cirurgia antirreflujo, de pacientes que que têm pirosis posterior a cirurgia antirreflujo. En esse contexto, a manometria de alta resolução pode mostrar uma disrupção da fundoplicatura e pode explicar por que o paciente tem persistencia de síntomas de refluxo. Mais recentemente, há um intento de evaluar a função da união gastroesofágica usando manometria de alta resolução. Vocês podem ver que este paciente tem uma união gastroesofágica com uma boa pressão, este tem menos e este tem menos. não é para fazer diagnóstico de enfermidade por refluxo. Não pode fazer diagnóstico com isso, mas pode ter uma ideia do estado da união gastroesofágica. E se, por exemplo, tem dúvidas, um paciente tem síntomas, e tem dúvidas se trata de um paciente com enfermidade funcional ou enfermidade por refluxo verdadeira, e um faz uma manometria de alta resolução e resulta que o paciente tem uma hernia assim grande e uma pressão na união gastroesofágica muito baixa. Bom, um está bastante perto de creer que isto não é uma enfermidade funcional, que isto é um paciente que provavelmente tenha um trastorno mecânico e que vai responder melhor a cirurgia. Agora bem, há outros métodos diagnósticos, a piachimetria ou a piachimetria impedância, pode ser feita tanto com catéter ou com cápsula, e o objetivo desses estudos de piachimetria é para ver que passa em um paciente que tem síntomas que a endoscopia é negativa e um não quer saber se tem efectivamente ou não enfermidade por refluxo. As indicações actuales de monitoreo de refluxo ambulatório são para documentar um aumento da exposição ácida em pacientes que são endoscopo negativo e que vão ser tratados com cirurgia. Outra indicação é para saber se o paciente que foi tratado e persiste com síntomas se tem efectivamente persistencia de refluxo ou é um trastorno funcional post quirúrgico. Para saber se o paciente que tem barret está bem controlado porque se sabe que o controle em barret é muito importante. E finalmente os pacientes que não respondem a inibidores de bomba e esta é a indicação mais comum. Até agora não tínhamos Outcome Studies que realmente demonstraban a utilidade da combinação de pHimetria com impedância. Eu trabalhei 20 anos com impedância e sempre fui um fanático desta técnica mas nunca tive um estudio um Outcome Studies que demuestre que hallazgos em impedância podem predecir Outcome. Este para mi é o único que existe en este momento un estudio de Washington University do Dr. Diaguay onde demuestra que os dois únicos factores que predicen o Outcome tanto de tratamento médico ou quirúrgico ou quirúrgico son uno obtenido con el valor de pH la exposición ácida pero outro es la asociación entre reflujo e síntomas obtenido con impedancia tanto de reflujo ácido ou no ácido. Es decir, que estos dos este parámetro aqui justifica en mi entender é o uso de impedancia. Un problema que como les dije antes existe con la enfermedad por reflujo é la variabilidad diaria e isto é moi importante para o diagnóstico de Functional Heart. Permítanme mostrarles este es un ejercicio que hicimos retrospectivo para ver que pasa si un paciente tiene el lunes Functional Heart. El lunes este paciente tenía síntomas pero que no apretou el symptom marker y tenía acid exposure normal. Ese paciente el lunes fue diagnosticado con Functional Heart. sin embargo al día siguiente muchos de ellos tuvieron aumento de acid exposure. Entonces, no es Functional Heart más, es NERD. Y algunos apretaron el marker y tuvieron hypersensitive esófobos. Entonces, la variabilidad del reflujo es muy importante y el diagnóstico de Functional Heart basado en un estudio de 24 horas solas es muy frágil. muy débil. Y uno siempre tiene que cuestionarse si se trata de un paciente con verdadero Functional Heart o es un paciente con NERD en un buen día o que comió poco. Esto mismo lo demostramos midiendo en lugar de pH pepsina en saliva en días sucesivos y es la misma variabilidad. La enfermedad por reflujo es variable. como les digo no es lo mismo el lunes que el martes que el miércoles sobre todo en pacientes que tienen NERD en donde no hay esofagitis o barret. el doctor Fass ya mostró esta clasificación de ROM. Yo aprecio la clasificación de ROM en estos tres fenotipos NERD verdadero con aumento de acid exposure acid exposure normal y síntomas asociaciones negativas y esto con asociaciones positivas. Lo que quiero decir es que esta clasificación depende mucho del análisis del reflux symptom association. Depende todo del análisis del reflux symptom association. Ahora el problema es que el análisis del reflux symptom association es muy débil también. Los pacientes no apretan bien el botón. los días ese día que no comió no tuvo síntomas. Así que este fenotipo es un poco débil basado en esta forma de análisis. Hay otros métodos nuevos que voy a ir rápido. Uno es la impedancia basal. Esto es un trazado de impedancia. Si uno mide la impedancia fuera de las degluciones y de episodios de reflujo encuentra que los pacientes que tienen NERD o que tienen esofagitis tienen una impedancia basal más baja. y hay estudios que muestran que los pacientes tienen una impedancia normal o más alta comparado con los otros dos grupos. Hay otra forma de medir la impedancia basal que es en lugar de medirla con el catéter se mide a través del endoscopio. Se pasa un catéter que tiene un par de segmentos de impedancia se apoyan sobre la mucosa y este método es capaz de decir si la mucosa es normal o no. Microscópicamente normal. A mí me parece que esto lo digo a pesar de haber trabajado 20 años con la impedancia convencional creo que esto es el método que se viene y que todos vamos a usar en los próximos cinco años. es algo que viene para quedarse es muy simple se hace durante la endoscopía de diagnóstico. Finalmente otro dato de la análisis de la impedancia es lo que se llama el post-reflexual o induced peristaltic wave. Es muy difícil el nombre nunca me lo puedo acordar de memoria pero cuando un individuo tiene un episodio de reflujo cualquier individuo inmediatamente después traga y tiene una dilución que aclara el episodio de reflujo. Es un reflejo normal después del reflujo. Todos tenemos eso. En los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y pacientes con enfermedad por reflujo erosiva este reflejo funciona mal. Los individuos que tienen un score bajo de ese reflejo tienen un problema en la mucosa. ¿Qué problema es? No sabemos todavía y estamos tratando de entender por qué sucede. Esto combinado con la impedancia basal tiene una especificidad y sensibilidad muy buena para el diagnóstico diferencial entre RealNerd y Functional Heartburn. Finalmente dos palabras con respecto a la medición de pepsina en saliva. Yo trabajé muchos años con esto. Tuvemos un paper muy interesante que podía discriminar pacientes con Functional Heartburn de verdadero GERD usando un cutoff de 210 nanogramos per mililitro. Lamentablemente la compañía que produce este peps test cambió los anticuerpos, cambió el sistema de detección y todos los valores cambiaron y nosotros no pudimos reproducir los próximos los mismos datos. Mi mensaje con respecto a peps es que por favor no usen esta técnica en los próximos años hasta que no esté aclarado cuáles son los verdaderos valores normales. En este momento no se puede tomar ninguna decisión clínica basada en esto. Y creo que para terminar a la primera pregunta ¿tenemos un método en Primary Care? La respuesta es no. ¿Tenemos un método no invasivo en pediatría? La respuesta es no. ¿Tenemos un método que identifique Functional Heartbone? La respuesta es potencialmente sí y yo creo que mucosal impedance va a ser bastante útil en ese sentido. ¿Tenemos un método para evaluar la mucosa microscópica? Sí, con biopsias. ¿Tenemos un método para que tenga en cuenta la variabilidad? Creo que sí con el bravo y tenemos un método para el diagnóstico es esofagia al síntoma la respuesta es no. Finalmente no tenemos un método muy bueno pero sabemos con lo que les mostré del estudio de Washington University que se puede tener una idea de outcomes basado en la esofagia al acid exposure y en el symptom reflux association. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.